MÚSICA 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 Pireza, 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 pireza Eu sou o mesmo de uma de tralha De uma badão que me pode enralar Bebe o whisky que te joga a vara Te chama de faixa rosada quebrada Vou jogando com os cara que mala Loucona de de mastigada de bala Só volto pra casa, muito loucona Quando a coroa liga meu trabalho Ela fica maluca, já vem com a xereca Fiscando pro bondê É o que tinha que hoje, que te pega Te foda, mas tem tempo a meia de longe Pra piranha que dá 17 E na bacona eu mando mais carada Só botar dons, cincadão e empurradão Colocar dons na buceta com raiva Envolver essa saliência pra todas as meninas O que tinha que tá cantando e esse é o clima Pra todas as solteiras aqui no baile Mas rapaz, biquinha, já tá bem doida De doce, de lança e de balinha Mas quando eu tô no baile Olha o que ela faz pra geral E quando eu tô no baile Olha o que ela faz pra geral Ela passa, saca, rosa Esfrega, dança, rica Ela bate com a pula no potão Vai, passa, saca, rosa Esfrega, dança, rica Ela bate com a pula no potão Vai, passa, saca, rosa Acesse o canal da história do som Pula no outro E suamusica.com Tomem o melhor do reggae